Ele tá me quebrando. Tá ficando constrangedor a cada segundo que passa. É... Eu tô me sentindo tipo o palhaço amendoim, totalmente sem graça. Bruno, você não tá gostando desse programa, pode falar. Eu acho que é um dos melhores que eu já vi. Ah não, ele tá sendo irônico, Isaías. É revolucionário. É tipo... Guizo, você não é nada sem mim. Eu tive meu programa sozinho. E você está tendo a chance de ter o seu. Foda-se, 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 foda-se. Então vai ser assim. Esse é o tipo de diálogo que você tá querendo no seu programa. Rindo. Isso que você acabou de assistir aí foi o pior episódio do suco. Isso quase fez o suco acabar. Hoje é uma quinta-feira. É um dos dias mais importantes da minha vida, talvez. Porque só hoje eu vou fazer três gravações. Já fiz duas e vou fazer uma noite. Hoje é a minha primeira diária no estúdio gravando uma música que eu fiz com esse ukulele aí aqui. E que tem uma energia muito especial que contrastou um pouco com a minha manhã. Que foram duas gravações no suco. A segunda foi com a Juliana Mafra e foi bem da hora. E a primeira é uma gravação que vocês nunca vão assistir. Só esse trechinho aí que vocês viram porque é a pior gravação que o suco já fez. A gente tem feito quintas, né? Mas o quintas é um programa em que só eu e o Isaías conversamos. E na semana passada ele fez um programa que foi só ele conversando com o Bruno ali atrás da câmera e tudo mais. E ele veio e trouxe um assunto a respeito de imprevisibilidade, né? Que eu achei bem legal. Eu assisti, eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu gostei mesmo. Esse negócio de você conseguir prever o que você mesmo vai fazer e tudo mais. Eu achei uma reflexão interessante. E o suco tem muito isso, né? De ser imprevisível e tudo mais. E aí nessa de comprar essa ideia de ser imprevisível, o Isaías decidiu simplesmente fazer um programa em que ele não ia falar nada. Então eu sentei aqui. Eu nem sabia que eu ia gravar esse quintas hoje. Eu vim pensando na gravação que eu ia ter que fazer de tarde com uma convidada e a outra que eu ia fazer de noite. Pra mim era isso. Cheguei aqui de manhã. Não, é porque a gente vai gravar o quintas agora. Eu não tinha nenhuma ideia do que falar. Vocês sabem que a vida funciona assim, né? Às vezes a gente tem muitas ideias na cabeça. A gente tá num momento ali de epifania criativa. E às vezes a gente simplesmente não tem nada, nada na cabeça. Que é como eu tava hoje de manhã. E aí nessa, o Isaías decidiu que não ia falar nada porque ele não tava afim. Simplesmente. Eu não sei qual que foi a dele, mas ele queria que eu falasse. Ele queria me ouvir falar. Vai ver, ele tá muito apaixonado. A questão é que ele pegou e ficou em silêncio. E eu aqui tentando render. Tentando conversar. Até em alguns momentos eu consegui tirar alguma ideia ali. Render durante alguns minutos. O cara simplesmente ficou, tipo, mais de 20 minutos sem falar nada. Na frente da câmera. E tipo assim, ele vendo que tava constrangedor pra mim. Até porque a gente tava com um convidado também. Amigo, né? Assistindo. Que gosta do suco e tudo mais. Queria assistir uma gravação. E eu pensando, mano. Eu quero fazer esse cara ir pra casa feliz, né? Mesmo assim, o Isaías ele ignorou completamente isso, sabe? Ele só queria... Parecia, né? Na minha imaginação. Parecia que ele queria me testar em primeiro lugar. Ver se eu tava, tipo, realmente pronto pra render um conteúdo durante, sei lá, uma hora de monólogo. Sem parar. Porque segundo ele, ele consegue fazer isso. E eu tenho que conseguir. Só que assim... Somos pessoas diferentes. Estamos vivendo dias e momentos diferentes na vida de cada um. Temos configurações totalmente diferentes. Somos diferentes. Pode ter um dia que ele tá totalmente inspirado e eu não. E vice-versa. E são coisas momentâneas, né? Não é o tempo inteiro que a gente tá desse jeito. É isso que eu tô falando pra vocês. É um sentimento que tá aqui nesses minutos de vida. Mas que amanhã podem mudar completamente. E eu acho que a gente tem que tá aberto, sabe? E a vida muda a gente de frequência com muita facilidade. Ou a gente que muda. Fica a reflexão. Ou a gente que muda de percepção muito rápido, né? Como se a gente estivesse sendo lapidado ali pelas circunstâncias. Por exemplo, agora eu tô aqui conversando com vocês contando do que eu não gostei que ele fez. Porque o fato dele ter ficado em silêncio me deixou completamente constrangido. E sem ideias. E sob pressão. E um baita silêncio aqui esperando eu render. E nada. Mas assim, mais tarde eu vou gravar minha música. E vai ter um maracatu na minha música. É o que eu planejo. Mano, quando o primeiro tambor daquela alfaia tocar, tudo isso vai ser resumido a nada. Então, será que as coisas importam tanto assim? Ou se elas são maiores na nossa cabeça do que elas realmente são? É... O Bruno, ele tem ficado um pouco incomodado com o fato da gente ter trazido muitas reflexões nos programas. E às vezes beira uma parada meio coach. Eu sei que tem rolado uma zoeira do tipo, existem três tipos de guiso. O guiso normal, o guiso açucarado e o guiso coach. São três skins. E eu concordo. Mas isso tudo faz parte de um personagem até certo ponto. Do tipo, o normal é o normal. É que nem eu to falando agora. O coach é os momentos que eu decido zoar com o coach. Que seria o momento em que eu falo, não cara, você tem que acreditar nos seus sonhos. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Mas ao mesmo tempo, tem o guiso açucarado. Que é o guiso que se consumir açúcar fica piradão. E começa a ficar elétrico. E... Por isso eu tenho evitado açúcar. Mas o que eu quero dizer é assim. Eu não consigo tirar de mim, que é o guiso normal. Normal. Eu não consigo tirar de mim a espontaneidade de refletir. De pensar profundamente. Eu sou praticamente um coração ambulante, mano. É... Eu sou um ser humano que olha muito pras emoções também. Sabe? E às vezes até me ferro por isso. Porque eu ajo espontaneamente de acordo com as minhas emoções. E não penso muito racionalmente assim. Às vezes acabo sendo um pouco impulsivo e tudo mais. Enfim. Esse tipo de situação que o Isaías me propôs me deixou meio tipo... Bastante incomodado. É uma coisa que eu já percebi a respeito do Isaías. Não é querendo difamar nem nada não. Ele é um cara muito talentoso. Eu sempre deixei claro isso pra vocês. Ele é um cara que eu acredito. É um cara que tem um extremo potencial. E que assim... O mais legal. Não é qualquer coisinha ridícula de discussão. Que vai fazer o suco acabar. Não. E o suco não vai acabar antes que você comece a acreditar nisso. Não vai acabar tão cedo pelo menos. É... O que eu quero dizer é... Ele resiste. Ele é um cara resiliente em relações. Eu acho isso legal. Ele vai até onde dá. Sabe? E ele tem muita paciência comigo. Que eu acho uma virtude incrível. Porque poucas pessoas tem. É um ótimo parceiro de programa. Nossas cabeças juntas são incríveis funcionando juntas. Talvez no nosso programa de oito horas de suco com melhores momentos de 2023. Vocês estejam vendo isso. Ele é uma pessoa que eu não canso de elogiar mano. Ele tem muitas virtudes. Mas às vezes ele tem uma dificuldade pelo que eu percebo ainda. De dizer tipo... Foi mal. Perdão. Perdão é uma palavra que... Eu talvez nunca tenha ouvido ele falar. Se ele falou eu não percebi. E isso... Me deixa meio par assim... Às vezes. Eu não sei se... Na verdade eu sei. Eu estou esperando algo. Se parar pra pensar. Eu estou esperando algo de alguém. E eu já me peguei fazendo isso muitas vezes. Quando sei lá... Eu faço um vídeo de oito horas. Que demorou meses pra fazer. E deu muito trabalho. Eu trabalhei de final de semana pra fazer. E foi muito trabalhoso. Aí eu mostro o vídeo pra ele. e não rolou nenhum momento um pô, valeu pelo seu trabalho, cara. Gratidão aí. Isso não aconteceu. Não rolou uma demonstração de gratidão. E isso só mostra o quanto eu estou esperando gratidão dos outros. O que é ridículo. O que não é certo. É muito importante se perceber. E eu tô aprendendo com a minha mãe, principalmente, que tipo, nas conversas que a gente tem assim, nunca é sobre como os outros me incomodam. Sempre é como, por que eu estou incomodado? O que que tá acontecendo dentro de mim? Quando o Isaías fica aqui quieto, não falando nada que ele quer ver eu falar, e eu não consigo, e isso gera uma pequena frustração, e eu detesto frustrações. Que que experimento social é esse? O que que tá acontecendo dentro de mim? O que que tá me incomodando nele, pelo fato dele não demonstrar gratidão, ou não pedir perdão? O que que isso tá mostrando? Em que parte de mim, né, tem esse reflexo? Eu não sei se vocês têm esse costume também de olhar pra si, de ficar se espionando, se você tem feito terapia, se não tem, eu já tô algum tempo sem fazer, sinto um pouco de falta, se bem que eu tô mais equilibrado do que antes eu estava. E falando em estar em equilibrado, eu fui pra praia, eu tirei férias, incrivelmente, eu tava, eu não tirei férias tipo, da transição do ano pra cá, eu fiquei um tempão durante o janeiro, trabalhando full time, mano, final de semana, e indo embora tarde daqui, morando longe, foi trabalhoso, não tô falando que tipo, eu não agradeço por esse, por essa oportunidade de fazer algo pelo suco. Mas assim, precisava de férias, senão não ia ficar bem pra conseguir continuar legal pro suco. E eu tive uns poucos dias na praia, que foi ótimo pra mim, mas ao mesmo tempo acabou rápido, porque começou a chover, coisas que a gente não controla. E eu não reclamei não, achei que deu pra aproveitar do jeito que foi, eu me senti muito mais leve, e eu cheguei aqui mais leve hoje. Mas aí, essa situação me pegou, e me fez olhar mais um pouquinho pra mim. É... O Isaías, de fato, mexeu comigo a ponto de eu ficar em análise comigo mesmo, em terceira pessoa, observando meus pensamentos. Mano, eu não tenho a conclusão disso aqui, não. Às vezes, realmente parece que tudo isso é um sonho. E é um sonho. Né? Bem-vindo ao mundo de imprevisibilidades, onde tudo é possível e tudo é um sonho. Nesse momento, eu trago pra você memórias de um mundo desconhecido. Desejo que você, nesse momento, se acalme, feche seus olhos e se permita adentrar ao universo, se permita ao novo, se permita se surpreender. Nesse momento, você está entrando no sucoverso. É um caminho praticamente sem volta. Tanto pra você, quanto pra você. Foi lá! Foi lá! Foi lá! Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar. Toma aqui, toma lá, todo mundo. Su, 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 eu vou tomar.